Quer ganhar bitcoins a cada hora só dando um clique? Link na descrição Antes de começar esse vídeo eu quero avisar pra vocês que esse sábado às 10 da manhã vai sair o Guia de AR, bora lá! Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Bitdown, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, galerinha, beleza? Nesse vídeo aqui vamos falar sobre as novas missões aí que irão ter no Battlegrounds aí Battlegrounds copiando Fortnite, olha a polêmica galera, é isso aí, vamos nessa! Bom galerinha, sem mais delongas aí, vamos começar falando aí do PUBG aí, da nova atualização que vai sair dia 22 de junho No momento que tá saindo esse vídeo aqui é dia 21, ou seja galera, amanhã aqui pra quem tá vendo o vídeo hoje Vai sair a nova atualização do Battlegrounds aí galera, a qual vai sair o mapa Sunrock Exatamente galera, o mapa Sunrock, o antigo mapa Savage, são os mesmos mapas né, é o mesmo mapa Então galera, o que que vai acontecer? Vai só lançar o mapa? Não galera, exatamente não vai só lançar o mapa como eles vão também lançar galera o Sunrock Event Pass Exatamente galera, vão existir agora o Battle Pass do Fortnite só que pro nosso pub Exatamente galera, só que o que que vai acontecer galera, eles vão adicionar galera, mesmo pra quem não compre o Event Pass Missões do nível 1 ao 30 galera, exatamente você vai jogar aí do nível 1 ao 30 fazendo missões diárias e semanais Porém quem comprar o Sunrock Event Pass vai ter missões exclusivas do mapa Sunrock, exatamente Mas quem não comprar vai ter as missões também galera, porém só as missões dos outros mapas, entendeu? Então galera aí na tela vai estar aparecendo algumas imagens aí das missões normais que a gente tem A gente não tem imagens ainda das missões do mapa Sunrock né, do mapa, as missões exclusivas Essas aí que tá aparecendo na tela agora, é do nível 1 ao 10 aí, as recompensas que a gente vai ganhando E galera, tem uma coisinha muito chata aí que eu achei nessas missões Porque você não ganha os itens permanente Na verdade tem alguns itens que são permanentes e outros que você só poderá usar por algum tempo Como esses itens que tem um cronômetro do lado do nome deles, como por exemplo aí da CAR galera Aí no nível 6 aí né, como por exemplo a CAR ela é temporária Você só vai poder usar ela até o término do evento, que vai durar exatamente um mês Ou seja galera, pra quem não comprar o Battle Pass vai poder exatamente só jogar com as armas aí durante um mês né Na verdade ganha algumas coisinhas, mas é bem pouca coisa aí pra quem não comprar o Battle Pass Agora vai tá aparecendo aí na tela né, os dos níveis 11 ao 20 aí né, as outras recompensas E galera, todas essas aí que tem a tarja escrita free, são as que você pode ganhar aí sem comprar o Battle Pass né Eu tô falando Battle Pass, mas o nome é Sunrock Event Pass Ali como você pode ver no nível 20 a gente ganha um paraquedas né, todo mundo que alcançar nível 20 vai ganhar o paraquedas permanente É uma recompensa boa né, ali no nível 16 também ganha uma troca de nome permanente né, outra coisa boa E agora vai estar aparecendo aí do nível 21 ao 30 galera, onde você não ganha nada de graça Ou seja, até o nível 20 você ganha uma ou duas coisinhas de graça ali né, o troca de nome e o nosso paraquedas E fora isso você não vai ganhar mais nada sem comprar o Event Pass pelo que eu entendi aí, pelo que toda comunidade aí do Reddit aí que eu li também entendeu Ou seja, é mais ou menos isso aí, quem não comprar vai ter que pegar nível 20 pra ganhar uma troca de nome e um paraquedas E pra quem comprar vai ganhar os outros itens aí galera Então galera, quanto que custa o nosso Battle Pass galera? Exatamente ele tá com o preço galera né, em euro como valendo 10 euros galera Exatamente o nosso Battle Pass aí do Pub vai valer 10 euros Porém pra real aí, fazendo mais ou menos a conversão, dá uns 40, 50 reais galera E considerando que venha pra, vamos fazer a média né, 45 reais galera Na minha opinião aí é um precinho meio caro Que não sei se vale muito a pena você comprar esse Battle Pass só pra ganhar alguns itens aí Mas né, cada um, cada um, essa é a minha opinião Eu não sei se eu vou comprar ainda E é mais ou menos isso aí galera Você também pode comprar um Boost de 5 níveis por mais 5 euros Ou seja, você compra 5 níveis de graça aí por mais ou menos uns 20 a 30 reais aí Pra você já ganhar 5 níveis de graça Pelo que eu entendi, você já começa no nível 5 aí na frente de todo mundo O que eu também não recomendaria comprar Porque se não perde um pouco da graça né Você vai estar pulando alguns níveis E isso na minha opinião é um pouco chato né Como eu já falei antes, só pra quem comprar o nosso Sunrock Event Pass Vai ter acesso às missões do mapa Sunrock Essas missões do mapa Sunrock galera Terá outfits temáticos galera E pra quem completar essas missões do mapa Sunrock Vai ganhar uma skin da selva pra Scareli E esses tais aí dos outfits temáticos né Que a gente não tem imagens ainda Novamente galera, vou dar minha opinião sobre isso tá Sobre essas atualizações que o PUBG tá fazendo Na minha opinião galera, essas atualizações são muito massas E são muito legais aí pra incentivar a comunidade né galera A tá fazendo essas missões e jogando né Como os outros eventos diferentes que eles fazem né Como aquele do Gile, aquele do mata-mata né Do War Mode E na minha opinião isso é muito bom pra comunidade né Pro desenvolvimento da comunidade E é mais ou menos isso aí Eu acho bem legal isso Só não achei muito legal o preço né Do Event Pass porque provavelmente vai vir aqui pro Brasil meio caro Mas nada demais galera Que a gente possa superar pagando alguns trocados aí Eu sei que minha voz fica com ruído Não fica com uma qualidade tão boa nesse microfone Mas fiquem tranquilos que eu já encomendei um novo aí galera E esse novo vai ser show de bola aí galera É só esperar um pouquinho que minha voz vai ficar show de bola aí Sem nenhum ruído, sem nada Fora isso galera Se você gostou do vídeo já vai deixando o seu like Mostra pra todos os seus amigos aí Mano, mostra aí pra quem joga Fortnite Aí ó, PUBG tá ficando igual a Fortnite Eu sei o que, bora jogar PUBG Aí chama o seu amigo pra jogar PUBG Porque mano, PUBG é muito massa aí galera Então já vai deixando o seu like né Se inscreva no meu canal Não se esqueça de ver meus outros vídeos aí galera Tem muito vídeo de PUBG Eu vou trazer aí o guia de AR Manos, fiquem ligados no canal que eu vou fazer o guia de AR Não se esqueçam então de me seguir nas redes sociais também galera Eu já vou indo então galera Um abraço, valeu, beijão Fui E aí 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 E aí